Abrindo o quarto bloco de hoje, agora é hora de curtir Anos 2000 com DJ Ronaldo Bibiano, claro, músicas escolhidas a dedo, e ele vai abrir com esse grande sucesso de 2006 com Ian Carey, com os vocais de Michelle Scheller, Keep On Rising. Vem aí também esse outro grande sucesso, a italianíssima Mooney com I Don't Know Why, essa música é muito legal. Vem outro grande sucesso, I Decore, com o remix aí de Fat Legrand, com Think About It, Black Eyed Peas, com I Got A Feeling, Mob, Disco Lies, Magic Box, If You, David Guetta, e ele fecha com Yves La Rock, Rise Up. Já viu, né? Já viu o tamanho da pedrada que vem pela frente. Então se prepara, vai lá, pega a sua água, pega a sua breja, vamos curtir 30 minutos com DJ Ronaldo Bibiano, o melhor dos anos 2000, agora na pista do Hot Mix. A heart to me, the best are flashback. Down in the depths of my soul Feeling the loss of control and inner spirit So colorful If you feel it, then let's go home To a place where you belong Give your strength to carry on Open your heart, set your mind at ease Live your life and you'll be free We're gonna rise, rise, rise Keep on rising, rise, rise, rise Live, rise, rise, keep on rising, rise, rise, rise Live, live, keep on rising, rise, 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 rise Yeah, 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 mmm Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 DJ Ronaldo Bibiano E aí 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 Tchau. 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 Play Music Brasil. Tchau. 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 Terminando mais uma super edição do Hot Mix aqui pelas ondas da Play Music Brasil, DJ Ronaldo Bibiano encerrando os trabalhos de hoje aí com Yves LaRock, Rise Up. Muita coisa aí dos anos 2000, muita coisa que com certeza fazia tempo que você não ouvia, o Hot Mix traz pra você sempre aqui o melhor do flashback. É estranho até falar que essas músicas já são flashback, né? Mas passou de 10 anos a gente já considera como flashback. E Yves LaRock é 2006, muito legal esse som. Então é isso aí, DJ Ronaldo Bibiano, quer saber mais sobre o cara? Acesse o nosso site, você tem acesso às mídias sociais do DJ Ronaldo Bibiano, assim como também do Acácio Moura. Os caras fazem lives, hein, meu? Muito legal também. E o DJ Ronaldo Bibiano disponibiliza sets pra você curtir lá sempre onde você estiver o melhor do flashback. Estamos indo embora, volto amanhã, domingão, aqui pelas ondas da Play Music Brasil com mais uma edição do Hot Mix pra você. Então, 3 da tarde, põe na agenda depois do almoço pra dar aquela curtida à tarde, dar aquela relaxada, curtir o melhor do flashback. Vem com a gente, beleza? Um forte abraço, uma ótima noite de sabadão pra você, um grande beijo na família e até amanhã aqui na Play Music Brasil. Um abraço, tchau, tchau. Termina aqui, Hot Mix. Hot Mix Radio Show. The best sensation.